Olá, meus queridos amigos! Bom dia, gente! Muito bom dia! Mais um sábado lindo começando e, claro, nosso cafezinho com o Ricardo não pode faltar, né? Frase de hoje para as nossas reflexões. A dor é obrigatória, mas o sofrimento? Hum, esse é opcional. Gente, essa é uma frase, eu acredito, muito pertinente para as nossas reflexões. Vamos lá, a gente vive num mundo de provas e expiações. Não tem como evitar a dor física ou mesmo moral. Faz parte do jogo, né? Da vida que a gente tem. Para nascer, sua mãe provavelmente sentiu alguma dor. Às vezes, sem querer, você tropeça, dá uma topada no teu dedo. Ai, dói, não é? Cólicas menstruais. Alguém pode ter dor de cabeça. Você pode ter dores físicas, dor de barriga. Faz parte da jornada, né? Com certeza. E as dores morais, né? Dores da alma, melhor dizendo. Ai, complicado, né? Alguém que você ama desencarna. Você perde o emprego, fica chateado, se frustra com uma expectativa. Isso tudo, gente, está no pacote existencial de quem está evoluindo. Não tem nenhum problema, a gente está na Terra. Agora, o problema é a revolta. Quando o nosso coração é imaturo, ele não entende o porquê de cada coisa. Ele não consegue dar o devido contexto, o devido tamanho que deve ser dado. A gente transforma uma dor pequenininha numa dor gigante, falta de maturidade. Pessoas maduras pegam uma dor grande, faz ela ficar o quê? Pequenininha. Então, o que a gente chama de sofrimento e fala-se que é opcional, é porque a gente pega a nossa dor e enche de revolta, fica repetindo ela o tempo todo, lembrando dela toda hora, conta pra todo mundo. E você quer ficar focando na dor e fica remoendo ela. E aí ela adoece. E vira um sofrimento que pode travar a sua vida. Então, não, gente. Cafézinho de hoje te convida a se liberta. Abre a cabeça, criatura. Se liberta. Entende? Traga a sua mente para o momento presente. Agradeça a Deus por cada aprendizagem. Lembre-se, amanhã é um novo dia. As dores de hoje, gente, são pedras maravilhosas do castelo de paz e de equilíbrio que você está construindo e vai descobrir isso amanhã. Então, definitivamente, muda a sua abordagem em relação à sua vida e siga adiante sem deixar as suas dores adoecerem. Tá bom? Faz sentido pra você? Beijo grande no seu coração. Luz e paz. E se fizer sentido pra você, ajuda a gente a compartilhar esse cafezinho com muita gente. Gente, nada de sofrimento, hein? Vem com Deus.